E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tipo, da onde vem a grana? Eu sei que você tem dinheiro, mas é pra gastar esse dinheiro numa festa é ter muito dinheiro, tá ligado? Cara, então, foi assim. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra todo mundo. Quando eu fui planejar a Forofa desse ano, eu sabia que eu ia gastar dinheiro. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou gastar um milhão e meio, né? Coloquei assim na minha cabeça. Não, a festa vai sair por um milhão e meio. Véi, teve uma hora que saiu do controle, pô. Porque aí é o seguinte, eu chamava o Léo Santana, só que o Léo Santana não cobrava cachê. Só que o custo do Léo Santana é caro pra cacete, entendeu? Entendi? E aí eu não podia chegar pro Léo Santana e dizer assim, ah... Ah, se vira aí, passa lá pra você. Entendi, entendeu? Aí o Alok, por exemplo, o show do Alok é caro. O Alok não me cobrou o cachê, mas aí o custo do Alok é caro pra caramba. E aí foi vindo, 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 piques, 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 piques. Final, amor. Dois milhões e oitocentos mil reais. Mas também foi uma puta festa, reverberou de um jeito que... É, foi. Eu tenho certeza que isso volta, isso volta. Ah, eu imagino que sim, né? Tipo... Foi uma aposta, eu acho, não sei. Ou você já tinha certeza que reverberou? Eu acho maneiro, eu achei maneiro, assim, tu tá me contando a história da festa. E é uma construção que, assim, é uma tendência que você formou, sabe? É. Isso é muito legal, assim, e acho que uma das... Talvez a parte mais difícil da festa seja lidar com os caras que tu não chamou, né? Ou que chamou todo mundo. Sabe o que é que é pior? O pior é que, tipo assim, eu ia chamando as pessoas, e aí eu dizia assim, ah, vou chamar a dez que eu tô hoje. Só que aí os dez aceitava. E aí eu dizia assim, onde é que eu vou enfiar? Não, teve uma hora, juro por Deus, teve uma hora que o cara chegou pra mim e fez assim, o line-up tá atravado em duas horas, o que é que a gente vai fazer? Eu fiz, eu não sei. Eu fazia, eu não sei. Ele fez, então, ó, a gente vai ter que pagar outro gerador, vai ser uma multa de quarenta mil, vai ser não sei o quê, aí eu... E eu ficava assim, véi, a festa dava dez horas de amanhã e a galera não ia dormir de jeito nenhum. A galera não dormia e era DJ que queria tocar e era não sei o quê. Enfim, perda de controle. Nossa, mas isso é legal pra caralho. Não, isso é muito bom, cara. Não, é legal.